Essas peças, cada uma, é um tecido simples, tem fios reticais, fios horizontais, nada mais, como uma tela, digamos. Esse, basicamente, é igual a isso, sem cores, sem desenhos, sem nada, mas todos esses cores, essas cores e desenhos, estão bordados na mão de pós. Muito mais trabalhado, para a gente que possa dar as coisas pouco florentas. Eu aconselho essas peças, para deixar elas se quirem, muito mais, é uma coisa que eu coloquei. Eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá. Não vou lá, é um tapete, um dos tapetes mais interessantes.